O Bolsa Família foi criado em 2004 com a unificação de programas sociais já existentes e o objetivo de transferir renda para as famílias em situação de pobreza. O benefício básico é de R$ 89,00 por mês, mas o valor aumenta de acordo com a situação da família, o número de crianças, por exemplo. A Câmara agora está ouvindo especialistas antes de votar o projeto de lei que reformula o programa e atualiza os valores. A atualização foi defendida por especialistas. A gente tem uma tendência de longo prazo, pelo menos em valores reais, do valor médio do benefício cair. E, de novo, a gente está falando de um valor médio por família, não é por pessoa. Então, se você dividir por uma família em média de quatro pessoas, vai ver que, na verdade, é uma ajuda que é muito importante, mas que é muito pequena. Então, eu acho que a discussão que eu vejo mais frutífera para o futuro do Bolsa é no sentido de se tornar mais expansivo e mais generoso e não ao contrário. Um fato destacado na audiência pública foi o crescimento do número de pobres no Brasil a partir de 2015, ao contrário do que acontecia desde 2001. Para especialistas, a recessão econômica dos últimos anos trouxe perdas maiores aos mais pobres. O diretor da FGV Social, Marcelo Nery, afirmou que o Bolsa Família é a política pública com maior capacidade de chegar aos mais pobres. Por isso, ele é fundamental no combate à pobreza e na movimentação da economia de pequenos municípios. Para Nery, é preciso garantir que o Bolsa Família não sofra perdas em momentos de recessão, como ocorreu nos últimos anos. Tanto o valor do benefício como o número de famílias contempladas, ela caiu durante uma brutal recessão. Então, no fundo, o Brasil acabou fazendo um ajuste fiscal em cima dos pobres. Então, isso demonstra a importância de você proteger o programa contra a inflação. Por exemplo, é o único programa que é desprotegido. Então, a gente vê, por exemplo, em 2015, quando a inflação chegou a 10%, a renda dos 5% mais pobres caiu 14% e metade disso é por conta do congelamento do Bolsa Família. Especialistas lembraram a importância de reforçar as condições para receber o Bolsa Família, como a exigência de manter as crianças e jovens na escola. Quando houve uma crise econômica mais grave, como a que nós vivemos nos últimos anos, o Bolsa Família não foi capaz de segurar esse crescimento, digamos, da riqueza e, portanto, os pobres ficaram mais pobres. Então, o que nos mostra que somente a transferência de renda não é suficiente para combater a pobreza. Se nós não investimos em políticas públicas voltadas para a educação, que é justamente o conhecimento, a formação, ao longo do tempo, o programa Bolsa Família não se sustenta para aquele fim determinado, que é o combate e a erradicação da extrema pobreza. Deputados também defenderam a importância do investimento no Bolsa Família. E mais, alguns parlamentares querem que o programa se torne um direito constitucional para dar segurança ao beneficiário, ao contrário do que ocorre hoje. Fica muito à mercê do caixa que tem, à mercê da possibilidade de ser concedido em função do valor que se definiu no orçamento para tal. Por isso mesmo, hoje, nós estamos presenciando as filas que existem de pessoas que requerem e não conseguem. Quando você constitucionaliza e deixa muito claro que isso é uma função do Estado brasileiro, todas as pessoas que preencherem os critérios vão poder ter o benefício, como a aposentadoria é feita hoje, por exemplo. É claro que o benefício do Bolsa Família é muito baixo. Agora, reflete também as dificuldades do país. Agora, nós temos cada vez mais que priorizar os pobres. O grande desafio que o Brasil enfrenta, um país continental como o Brasil, um país rico, um país com as potencialidades extraordinárias que nós temos, o grande desafio é superar a pobreza, a miséria.